Bom, agora a gente vai mostrar que foi enterrado no fim de semana em Valadares o corpo do delegado que foi morto na Bahia, ou Marcão. Antes de a gente comentar sobre este caso, os detalhes com o ósseo bonifácio. O corpo do delegado Marco Antônio Torres, de 52 anos, chegou a governador Valadares na noite de sábado. Ele veio acompanhado por viaturas da Polícia Civil do Estado da Bahia, onde ele atuava, e também da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, onde começou a carreira policial. Na delegacia de governador Valadares, colegas de profissão se emocionaram no momento da chegada. O corpo do delegado foi encontrado carbonizado dentro do carro dele em uma estrada de terra próxima ao povoado de Sussuarana, em Tanhaçu. Ele saiu de Barra da Estiva para a vitória da conquista e percorreria uma distância de 190 quilômetros, porém não chegou ao destino. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte. O corpo foi enterrado na manhã deste domingo, no cemitério Santa Rita, em Governador Valadares.